Música Pessoal, prestem atenção aqui na apresentação Se concentrar, fazer esse dêmito Música Em um reino distante nasceu uma princesa E foi recebida com festa e grandeza Corridaram do reino, gastaram uma fortuna Chamaram doze fadas, esqueceram só de uma A fada esquecida, ficou muito brava E toda furiosa, procurou uma praga Música Mas a fada, como anelizou o mau desejo Depois de um longo sono, despertaria como um beijo Então o reino dormiu e o desejo foi selado A bela acordou com um beijo do príncipe encantado Então o reino dormiu e o desejo foi selado A bela acordou com um beijo do príncipe encantado A bela acordou com um beijo do príncipe encantado A bela acordou com um beijo do príncipe encantado A bela acordou com um beijo do príncipe encantado